SICO SILENCE! SICO SILENCE! Modernizar o passado é uma revolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não partindo delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. Viva Zafato! Viva Zafato! Viva Zafato! O abuses arms! J.Contino, Antônio-Consegueiro e todos os pantalás-tegras. TODOES! IMPATÍADO CHENGO IBRÁ IMPACT » LAMPHILNE! SUA IMAGEM E SEMELHANÇA! EU SÉI TAMBÉM, ELEES LUTARÃO OUط히A! Come on Come on Come on I will crawl Concrete dust Asphalt jungle Pires of throng Acid dark Inside the mind What really means What I want Come on Open up your mind And go your own way Open up your mind And go your own way Open up your mind And go your own way Open up your mind And go your own way Open up your mind And go your own way Hold onеб Open up your mind When I run uve here And go your side Open up your mind And go your own way To me In rent And go your own way ив Fingo! A CIDADE NO BRICSTONE A CIDADE NO BRICSTONE